Então, eu sou a Jéssica, proprietária da Kitty. Essa daqui é a Kitty, a mocinha da casa. Eu estou aqui para contar as experiências com o uso dos produtos PET de luz. Eu conheci esses produtos através do Facebook e muitas pessoas me indicavam. E até que eu entrei em contato, falei com a Leila, adquiri os produtos e a minha experiência é excelente. Eu sempre procurei por algum produto, alguma forma que eu pudesse encontrar para que a Kitty tivesse uma saúde melhor e que sua pelagem crescesse melhor. Porque os pelos dela eram muito curtos, não cresciam, eram realmente sem vida. E quatro meses do uso dos produtos PET de luz, o Kitty já está fazendo chiquinho no cabelo, como todos podem ver. Antes, o pelo dela era muito curtinho, não dava certo. Hoje, os pelos dela estão grandes, como vocês podem ver. Tem um brilho incrível, está super hidratado, coisa que antes eu fazia hidratação e não adiantava, nada resolvia. E hoje ela está com a pelagem brilhosa, sedosa, hidratada, cresceu muito. Ela tinha algumas manchinhas de lágrimas, sumiram. E assim, realmente, a experiência com os produtos PET de luz é maravilhoso. PET de luz foi uma bênção aqui na nossa casa para a nossa mocinha Kitty, que hoje está muito bem e muito saudável. A CIDADE NO BRASIL